Nanopartículas no grafite do lápis, uma ciência muito interessante de ser conhecida. Pesquisas inovadoras, novas atitudes ou inovações na ponta do lápis. Professor Elson, de que forma foram desenvolvidas essas pesquisas e qual a proposta? O lápis, como você sabe, Kleber, é formado de grafite. O grafite é como uma folha, são folhas, e se você pensasse um bloco de papel, você teria uma folha em cima da outra. Quando a pessoa escreve, ele solta uma folha, solta outra folha, isso que vai dando aquela cor escura no papel. E você tem o que nós chamamos de lápis. Ara, você sabe muito bem que existe lápis, que são extremamente duros, e lápis também mole. Dependendo de como estão as duas camadas de grafite ligadas, você tem propriedade mecânica maior ou menor. Por exemplo, um lápis mole, você coloca uma quantidade de nanopartículas pequena. O que ocorre? Ela vai segurar muito pouco as lamelas de grafite. Então, quando a pessoa vai escrever, vai soltar muito mais grafite, e ele vai ter uma cor muito mais forte. Ara, esse lápis caindo no chão, ele quebra com facilidade. Por quê? As lamelas de grafite não estão muito bem ligadas. Ara, existe, de um modo geral, as pessoas têm interesse em lápis que sejam mais duros, que caem no chão e não quebrem a ponta. Então, você coloca uma camada maior de nanopartículas. Então, essas nanopartículas vão segurar as camadas de grafite, e esse lápis vai adquirir uma propriedade mecânica melhor. Isto é, ele vai suportar com mais facilidade choques. E, em compensação, se a pessoa for escrever num papel, ele vai observar que a cor não é tão intensa como o lápis mole. Por quê? Porque ele solta camadas de grafite em menor quantidade. Com isso, dá uma cor mais tênue ao papel. Não ressalta tanto aquele negro, aquele escuro do grafite. Então, Kleber, os lápis modernos se diferenciam fundamentalmente dos lápis antigos. Os lápis antigos tinham somente as lamelas de grafite. E eram muito mais moles que o lápis mole atual. Com isso, quebravam a ponta com facilidade e impregnavam o papel com uma cor muito mais forte. Com o tempo, o homem, com suas pesquisas, evoluiu consideravelmente, melhorando a propriedade mecânica do lápis, tornando mais mole ou mais duro. E também evoluiu no sentido de nós termos lápis com maior durabilidade ou menor durabilidade, dependendo do que a pessoa vai utilizar o seu lápis. Professor, mas dentro do Centro Multidisciplinar de Desenvolvimento de Materiais Cerâmicos, a qual o professor coordena, o professor orientou teses e dissertações envolvendo esses trabalhos com grafite. Eu gostaria que o professor explicasse uma das orientações, de que forma elas foram feitas e quais as soluções tecnológicas que elas trouxeram. Além desse lápis, nós trabalhamos com grafite do Cadinho, do alto forno, porque o alto forno da Companhia Siderúrgica Nacional causava problema de corrosão. E nós colocamos na porosidade do grafite, do Cadinho, nanopartículas de titânio. Como a corrosão era feita pelo óxido de cálcio, o óxido de cálcio é o cal que a gente conhece muito bem, que ocorre o óxido de cálcio reagindo com as nanopartículas da titânia, forma o titanato de cálcio, que é um refratário, muito mais refratário que o grafite. Com isso, nós eliminamos a corrosão do Cadinho. E o Cadinho, que via de regra, era um elemento que fazia com que um alto forno parasse e você tivesse que reconstruir um outro alto forno com essa tecnologia. Nós passamos de 10 anos para praticamente 20 anos de vida de um alto forno. Praticamente quase ganhamos um novo alto forno com essa tecnologia. Como você vê, Kleber, do lápis em que você melhora as suas propriedades mecânicas ao grafite utilizado para fazer o Cadinho do alto forno, você coloca nanopartículas e muda as propriedades do carbono, evoluindo consideravelmente nas propriedades do material. Nesse caso, foram motivos de dissertações, ou melhor, de tese de doutorados e orientações feitas aqui dentro do Centro Multidisciplinário. Sim. Esses dois exemplos são de desenvolvimento que nós fizemos com duas firmas e deram resultados muito interessantes para as duas firmas. Os meninos que terminaram o doutorado foram contratados para as firmas porque essa tecnologia ficou de propriedade das firmas. E, desta forma, o laboratório colaborou com a sociedade transformando o conhecimento em riqueza para o país. Esse é um dos objetivos fundamentais do nosso centro. E você sabe, Kleber, ao longo desses anos que nós compartilhamos, trabalhamos juntos, o nosso centro sempre teve uma preocupação muito grande de transformar o conhecimento que nós desenvolvemos aqui no nosso laboratório em produtos e esse produto ajudar a nossa sociedade.